... Confusão nas prévias do PMDB. Menos de 24 horas antes de começar o encontro nacional do partido, uma liminar do Superior Tribunal de Justiça suspendeu as prévias. O diretor nacional do partido não se deu por vencido. Vai recorrer até amanhã da decisão do STJ. Os pré-candidatos Antony Garotinho e o Germano Rigoto estão em Brasília, reunidos com o presidente do PMDB, deputado Michel Temer, buscando uma forma de derrubar e eliminar. A convocação para as prévias no Rio de Janeiro estão mantidas. O palco onde será realizado o ato de apoio a Antony Garotinho já está montado na Cinelândia. O ex-governador do Rio, deputado Moreira Franco, acredita que a candidatura de Garotinho causou um racha no partido, que pode sair prejudicado com a falta de unidade. Se o garotinho ganha e ele não consegue fazer o partido ficar sendo contestado, aí ele vai ficar acalado até junho, que é o prazo final da convenção, respondendo a imprensa se vai ou não ganhar a convenção. Enquanto isso, o outro candidato vai fazer a campanha. Para Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES e coordenador da campanha do PMDB, eliminar do STF foi uma manobra da ala governista do partido, que não quer lançar candidato próprio à presidência. Certamente, os governistas do PMDB não querem que haja a terceira candidatura. Querem o vice do Lula, mais uns ministérios, mais isso, mais aquilo. Eu acho que nesse caso, houve uma convenção partidária que fixou que o partido faria uma prévia. Essa convenção foi majoritária. A executiva de partido manteve a candidatura. Eu não entendo como é que o Supremo deu isso. Eu não entendo como é que o Supremo instituiu. Obrigado.